Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem das horas Mas o que passa, paixão É um espelho sem razão Quer amor, fica aqui Meu peito agora dispara E vem constante alegria É o amor que está aqui Amor e love you Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem das horas Mais do que passa, paixão É um espelho sem razão Quer amor, fica aqui Meu peito agora dispara Viva em constante alegria É o amor que está aqui Amor e love you Amor e love you Amor e love you Amor e love you Amor, I love you Amor, I love you Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Não quer ir Sem nenhuma ilusão Ninguém quer Tinha sido maltratado Tudo se transformou Tudo se transformou Assim Nananana 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 Você que me faz Você que me faz Cantar 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 assim Nananana 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 Um, dois, três, quatro Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu claro Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança De ser criança Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Eu gosto de ficar com você 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 Seja eu, seja eu Deixe que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixe que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu, beija eu Beija eu, me beija Deixa o que seja seu Então pera e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa eu, me deixo A noite se amanheça Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu, me beija Deixa o que seja ser Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa, eu me deixo A noite, esse amanhecer Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido Ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Se esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Odono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Uh, uh... Uh, uh... Uh, uh... Oh, uh... Vi que era amor Quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três Oh 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 De um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você, que sabe me fazer feliz Chega em meu ouvido e diz Chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É você, que sabe me fazer feliz É você, que sabe me fazer feliz Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Para mim Para mim Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas me dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo, quando faço frio No outro plano te devoraria É tal Caetano, a Leona do Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola, já fez os dinossauros Sem pesar em nada, fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais Vingam o fone da cabeça aos pés Mas no dedo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mas assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignora eu te conheço Quando chove é quando faço frio No outro plano Eu te devoro a linheta ao Caetano É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a linheta ao Caetano Fez a linheta ao Caetano Fez a linheta ao Caetano Não me diga exato com o Caetano Não me diga exato com o Caetano Não me diga exato Não me diga exato Não me diga exato com o Caetano O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Não me diga exato com o Caetano 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 Não sei porque você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Para, 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 para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Para, 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 gostava tanto Não sei por que você se foi Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar e não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sim, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não há nada que eu possa fazer Por ti eu sinto E quando estás tuyo Eu sei que o amor se me escapa Eu sei que o amor se me escapa Isso me gusta Llegou o momento de abrir o coração Sim, não há nada que eu possa fazer Entregar-me sem medo A amar Dime Por que eu sinto calor no invierno E por que tudo ha cambiado Desde que tu estás Desde que estás aqui Sabes Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba já está escrita En mi piel Tu me devuelves ilusiones Te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Para mí es nuevo No había pasado De amores yo no sé Que va Tu me has hechizado La vida vuela sin condiciones El viento gira No hay quien lo pare El destino nos une Pero es hoy Que debo decidir cual es la puerta Y estoy seguro de que mi lugar Es junto a ti Lo mío es junto a ti Sabes Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita En mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Yo he sido siempre Yo he sido siempre Más bien distante Es conocida Mi alegría constante Tu has cambiado Mi forma de ver Es por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me provocas emociones Un síntoma de amor Un síntoma de amor La prueba ya está escrita En mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Yo he sido siempre Más bien distante Es conocida Mi alegría constante Tu has cambiado Mi forma de ver Es por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie La prueba ya está escrita Lo siento en mi piel Síntoma de amor Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso Eu me recuso, faço hora Vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera A cura no mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz E o mundo vai girando cada vez mais veloz Será que o mundo vai girando cada vez mais veloz Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara Qualquer distância entre nós Vira uma vez Vira uma vez no seu fim Quando tem em sua voz Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Demora Se eu me noto a mais Demora Vem olhando assim Mais perto Consego ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei? Ou algo que fiz Que derrubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho Mexe na minha vida Meu amor conhece cada gesto seu Palavras Palavras que o seu olhar Só disse o meu Se pra você Você me não quer Se você me quer Você me quer Todo dia Eu me sento Que não te amo mais A noite eu não tenho paz se você não tem, e quando encontro uma via de uscita, você muda os seus sonhos e me estravolta a vida. Conosco troppo bene tutti os gestos tuoi, parole que os tuoi occhi grida. Não é meu, se per te a guerra é já terminada, eu cambio os meus sonhos e esco da tua vida. O meu amor conhece cada gesto seu, palavras que o seu olhar só diz pro meu. Se pra você a guerra está perdida, olha que eu mudo os meus sonhos pra ficar na sua vida. Precisei de mil frases certas pra te conquistar, E de uma só errada, pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, em um minuto só perdi você. Conhecei alguém que jogou fora o diamante, loucura né, mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante, burrice né, mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse, trocar um pra sempre e por as vezes. Uma aventura por uma paixão, péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse. Trocaram pra sempre e por as vezes, ela falou que não quer mais conversa. Conhecei alguém que jogou fora o diamante, loucura né, mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante, burrice né, mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse, trocar um pra sempre e por as vezes. Uma aventura por uma paixão, péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse. Trocar um pra sempre e por as vezes, ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa, não, agora dorme com essa. Agora dorme com essa, não, agora dorme com essa. Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é o velha negra da família Agora é hora de você assumir Sumir Baby, baby Não há tanto a chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não há tanto a chamar Não há tanto a chamar Não há tanto a chamar Tire isso da cabeça Põe um resto no lugar Eu tôывendo com essa... Keep up Levantava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é a velha negra da família Agora é hora de você assumir Isso que, baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar, oh, não Tire isso da cabeça Põe o rosto no lugar 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 Tchau. 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 Tchau.